O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? A impressão que dá é que tem um fantasminha, sabe? Fazendo a cabeça das pessoas e prejudicando o nosso plano de desenvolvimento. Lula não é inocente. Ah, fala sério. Claro que o Lula é inocente. Lula nunca cometeu crime algum. O PT diz que o Lula foi inocentado. Isso não é um fato. E até a ONU e o Papa reconhecem que ele é inocente. Eles pegam uma decisão da ONU e dizem que a ONU absolveu o Lula. Não é verdade. Tanto que o Lula venceu todos os processos contra ele. O PT diz também que o Lula foi absolvido em todos os 26 processos que correm contra ele, que corriam contra ele. Isso não é verdade. A maior parte desse processo foi arquivada ou foi anulada no pressuposto de que seria julgado, os processos seriam julgados em outra comarca. Julgamentos não ocorreram. Porque os crimes prescreveram. Não qualifica a afirmação de que o Lula é inocente. Não. Os processos foram arquivados ou foram anulados. É preciso que ele diga isso com toda clareza. Então eu não me proponho a esse jogo, não. O povo brasileiro me conhece. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Bom, parodianos, nosso primeiro e-book é isso aí. Guia de negócios online e 30 dicas incríveis. Prepare-se, parodianos, para revolucionar a sua vida com o nosso guia exclusivo. São 30 negócios que estão dominando a internet. E hoje você tem que sair na frente. E por isso eu criei esse guia pra você. E agora você pode descobrir todos os segredos para o sucesso. Imagine, parodianos, saber exatamente como montar o seu negócio, quais os programas e plataformas usar, e ter dicas valiosas e objetivas sem enrolação. Tudo isso, parodianos, direto ao ponto. Você vai descobrir como montar seu negócio online do zero, os programas e plataformas essenciais, dicas preciosas que vão te economizar tempo e dinheiro. Parodianos, aqui nesse guia você vai saber também o ganho médio de cada negócio e também o custo de criação de cada empreendimento. E agora a grande surpresa, parodianos, quanto custa? Você deve estar se perguntando em R$100, R$70 ou R$50, certo? Não, parodianos, o guia é seu por apenas R$20. Repita! Eu vou repetir pra você. R$20 aqui no canal, é exclusivo do canal Paródia Gospel. Como adquirir? Primeiro, envia um e-mail para canalparodiagospia.com com a mensagem Eu quero o guia. Segundo, após o envio do e-mail, faça um pagamento via Pix para canalparodiagospia.com E terceiro, receba o seu guia em formato PDF direto no seu e-mail. Eu vou estar ciente que você está querendo o guia e eu vou estar enviando pra você direto pro seu e-mail. Não perca esta oportunidade, nosso primeiro e-book está esperando por você, parodianos. Transforme a sua vida agora. Tamo juntos, conto com você. E deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui, até o próximo vídeo.